O filósofo Mário Sérgio Cortella, autor do livro Ética e Vergonha na Cara, deu uma palestra ontem à noite na Urca e muita gente chegou cedo ao local para o contato com ele. A gente que gosta, que acompanha ele pelo YouTube, lemos alguns livros deles, é muito grande. A gente está bem ansioso para participar da palestra. A expectativa é muito grande porque a gente gosta muito do autor, acompanha o trabalho dele há algum tempo. Agora, junto com essa parceria com o Clóvis, a expectativa é grande. Antes de subir ao palco, Cortella falou conosco sobre o tema do seu livro, que também teve como autor Clóvis de Barros Filho. Ele ficou satisfeito em ver tantas pessoas interessadas pela ética. Estar aqui, como já estive outras vezes, até em situação de lazer, em outras atividades de trabalho, mas nunca tendo a ocasião de estar na companhia de tanta gente que se interessa também por termos ligados à ética, à filosofia, ao debate político no dia a dia. A capacidade de decência, para mim, ilumina. Corrupção é uma palavra que está na boca do povo. Isso porque diversos escândalos são divulgados na grande mídia, nas capitais e também em Brasília. Mas será que corrupção é uma coisa que acontece somente nos dias de hoje? Não, sempre aconteceu. Desde muitos anos, desde a época de Cristo. Vem desde que o Brasil foi invadido. A novidade hoje não é a corrupção, é a apuração. A novidade hoje é a imprensa livre, plataformas digitais, capacidade de funcionar as instituições sem que haja uma interrupção por conta de crises de qualquer natureza. E essa é uma novidade estupenda, num país que tem 514 anos de história e que nunca houvera feito isso antes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.